Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui em nosso canal, o canal que a mente estuda os equipamentos, principalmente na categoria Remus. Tudo bem por aí? O que estamos fazendo aí? Tentando consertar a obra de arte que você fez aqui, né? Mas é isso aí, vocês vão entender porque a gente tem aberto os equipamentos para mostrar realmente desde dentro, no caso dos Remus a gente está descobrindo aí o tipo de resistência, as diferenças entre os modelos. Eu sou Daniel Foster, eu sou o professor Luiz Nucase e aí no vídeo de hoje vamos fazer uma apresentação, um lançamento aqui para a gente, o primeiro nosso vídeo oficial desse remo dedicado do Octane Grow, da marca Octane, recentemente comprada pelo grupo da True Fitness, grupo americano muito legal, uma linha bem completa, eu já estive com eles numa feira nos Estados Unidos, excepcional empresa, conheçam aí um pouco do site deles e a gente já, é o terceiro vídeo, Lucas, não sei nem se você sabe, né? Mas que a gente faz esse remo, você não está nem sabendo direito. Estou sabendo, para mim é a última idade agora. A gente fez ele na feira dos Estados Unidos, aí a gente fez o remo que você, os três magnéticos que você apresentou junto e o vídeo de hoje vai ser um vídeo mais dedicado, onde a gente vai falar dos detalhes, principalmente a parte de painel, no caso vai ajudar a gente e a gente vai dar também no final o nosso feedback de uso do equipamento ao longo dessas últimas várias semanas que nós temos. Bom, falo a você, na verdade, não só o terceiro vídeo desse remo, mas sabe que a gente já teve 13 remos aqui, né? Já passou por três remos. Você acha que já passou por quase todos? Eu acho quase todos. Então, 13 remos, 3 da First Degree, 3 da Stark, 3 Water Rover, Matrix, Tecnodin, que é um dos próximos vídeos que a gente vai gravar. Estou lembrando de todos, acho que passei por todos, hein? Com o S&T. O SR Pro da Stark, que eu falei, está junto com os dos Starks, eu acho que eu já falei quase todos. Eu vou escrever aqui no GC todos eles também, mas é isso aí. E esse aqui, a gente gostou bastante. Pô, eu achei que foi um bom remo, não vou falar custo-benefício, mas estamos falando um bom remo, é na faixa de seus 12 mil reais, eu achei que foi bem legal. Então, vamos lá. No final, vocês vão entender pra quem que a gente sugere esse equipamento. Tem seus prós, tem seus contras. Bora remar? Bora, né? Então, bora. Bora lá, então, turma. Começar. Remo da Octane, Octane Roll. Com um tremo em cima, faz tempo que eu não vejo um tremo por aí, atípico. Gosto bastante do design dele, eu acho que é muito bem construído, preto com laranja, as cores, o sistema é um equipamento profissional, realmente, para um uso bastante intenso. Octane, eu gosto bastante das criações deles, esse remo ficou muito legal, gosto bastante do Zero Runner, gosto dos elípticos dele, então é uma empresa que realmente tem bastante atenção, muitas vezes, realmente, à parte de ergonomia também nos seus equipamentos. Sistema de resistência dupla, ar e magnético, o que eu vou mostrar pra vocês ali, e ele usa a fita de tração. Então, a gente vê sistemas de corrente, já vimos de corda recentemente, também de fita, vários dos remos são dessa forma. E aí, até pegar aqui, a gente já deixou aberto, por quê? Não, o Lucas vai falar aí, o pessoal brinca comigo aí, foi por isso da brincadeira, porque vira e mexe eu fico aqui, e o que acontece, Lucas, você vai deixar sozinho aqui? Eu conversei com os técnicos, né, especialmente pra não deixar mais casa de ferramenta, porque deixa você sozinho aqui com a casa de ferramenta, olha o que acontece aqui, ó. É daí pra mais, né? É, não, porque ele falou que ele vem dar aula aqui de manhã, às vezes ele vai chegar aqui, eu tenho um equipamento que eu deixei meio aberto aqui, então, eu tenho bastante curiosidade, eu tenho aberto os equipamentos pra entender os mecanismos que tem por dentro, e às vezes é o detalhe do detalhe que muda um pouco da experiência, então tá sendo uma experiência bacana. Aqui, ó, a gente abriu aqui, eu vou mostrar a parte de baixo, aqui, na verdade, é o disco a resistência, que é a do ar, certo? E aí, vamos mostrar aqui por baixo, que é a outra peça também que eu tirei, então vocês vão entender aqui o sistema de tração dele, ele usa esses elásticos laranja, aqui tá a resistência ao ar, e aqui, ó, é a resistência magnética, onde está esse imã, vou mostrar pra vocês aqui, ó, estaria na resistência máxima aqui, na resistência mínima, ele diz em 10 níveis de resistência, mas, assim, são mais do que 10, depende do que você selecionar, então esse é todo um sistema de um remo, agora que eu puxo, ó, puxando devagar, mas pra vocês entenderem um pouco o mecanismo, então, alguns dos remos, talvez os melhores, concept, tecnodin, são meio parecidos com relação a essa resistência ar e magnética dupla, que a gente entendeu também que acaba sendo uma característica importante dos remos, porque só o magnético você não tem um pouco da tração ao ar, então, a gente entendeu que a maioria desses remos são assim, tecnodin, octane, o concept, outros modelos, Stike SR Pro também, então, quando ela é dupla, a gente achou até que funciona um pouco melhor, mas vamos lá. Parte de ergonomia desse equipamento também, bem pensada, o assento trilho único de alumínio, ele é bem estável, bem bom, aqui ele tem o seu Quick Release Strap, esses nomes bonitos dele, mas, realmente, é o que a gente interpretou aqui de todos os modelos, esse é que você tem uma maior facilidade de tirar e também ele fica bem preso, e aqui também a ergonomia, o que eu vou precisar do handle, ele tem esse Multi Grip Handle Bar Oversized, então, ele de todos os modelos também é um pouco mais largo, e ele tem essas diferentes posições aqui de pegadas que te dão, realmente, mais versatilidade em alguns movimentos, e ainda permite você fazer os movimentos mais lateralizados, tirar um pouco de carga ali. Então, para algumas dinâmicas de treino híbrido, oferece mais versatilidade, correr melhor em relação a isso. Painel LCD, 7 polegadas, 6 programas de treinos, o Lucas, nesse caso, tem estudado bastante os treinos, tem treinado bastante nele, os alunos também, então, ele vai mostrar mais detalhes desse equipamento. Fora de uso, como a gente já estava ele, fica de pé, então, equipamento que atende usuários de 160 kg, 59 kg você percebe a estabilidade do equipamento, realmente muito bem construído. É isso aí, agora para entrar na parte de tecnologia, a única coisa de conectividade, que não tem uma conectividade para aplicativos, coisa que a gente tem tentado explorar nos remos bastante, esse não tem, ele tem conectividade Bluetooth, ele tem mais para a frequência cardíaca, acaba sendo bastante importante, mas não com aplicativos. No caso, vou te convidar, então, para a gente trocar de funções, eu vou para a câmera, você vai para o painel, e você vai apresentar o equipamento para a turma. Bora lá. Aqui o painel é grandão, eu não lembro de outro remo com painel com tanta facilidade de visualização. Esse aqui ele vem com 6 workouts, 6 programas, vou explicar de forma bem simples para a galera entender. Quando eu aperto 1, ele é para rodar direto, não vem nada preso determinado, ele já acende o painel, onde ele vai trazer todas as referências aqui, ele vai trazer o tempo, a metragem, ele já pausou, as calorias, a quantidade de puxadas por minuto, o pace para 500m e o watts. Então, aqui o modelo 1 é aquele modelo livre, que você vai simplesmente remar. No 2, é um workout pré-definido, eu tenho aqui alguns workouts que estão pré-fabricados, onde eu vou ter sempre nesse formato, um sprint de 25 segundos, para intervalo de 1 minuto e 20. Então, aqui eu vou ter opção de 2 séries, 4 séries, 8 séries, 12 séries e 16 séries. Então, dentro desse max número 2, eu tenho 5 workouts pré-definidos. O número 3, é o que eu achei mais legal, porque ele é mais versátil, ele me deixa mais livre para organizar o treino. Então, quando eu seleciono 3, ele vai ficar piscando aqui no painel o sprint e o descanso. Então, vamos supor, eu quero fazer treinos de 20 segundos de tiro, eu seleciono o Enter. Quanto que eu vou ter de descanso? Sei lá, 40 segundos de intervalo de descanso e seleciono aqui a quantidade de séries. Então, essa é a programação que eu estou colocando agora, eu estou colocando 20 segundos de sprint, 40 segundos de intervalo, durante 8 séries. Aí, ele vai trazer também todas as informações que eu comentei no início do vídeo. O 4, ele é focado só para calorias. Então, quando eu seleciono o workout 4, ele vai me dar a opção de trabalhar por meta. Por exemplo, eu quero remar até cumprir 50 calorias e aqui eu vou adicionando a quantidade de calorias que eu quero. Aqui, o máximo que ele aceita é até 1999 calorias. Então, quando eu cheguei em 1999, ele vai começar de novo do zero. Então, aqui você vai organizando da maneira que você quiser por target, né? O número 5, ele é muito parecido com 4, só que aqui eu vou organizar por metragem. Então, eu vou selecionar o 5, ele vai abrir a opção de metros e eu vou também acrescentando remos, ó, acrescentando metros. E aqui, quando a gente fez o teste, nós chegamos até 10 mil metros. Aqui, eu e a professora Karen colocamos um adendo que a gente achou interessante a programação de target, mais 10 mil metros, a gente achou pouco, 10 quilômetros, né? Uma vez que a gente conhece alguns malucos aí que remam 20, 30, fazem maratona no remo. Então, seria legal que desse a opção de colocar livre pelo menos até, de repente, 99 quilômetros, né? E o número 6, que no próprio descrição, no próprio manual, diz que é um treino para fazer em academia, um treino de circuito para você fazer revezando. Eu e a Karen, honestamente, a gente não conseguiu ver essa aplicabilidade, gente, a gente não entendeu muito bem a função. Então, o 1 é o livre, o 2 são programas pré-determinados, onde você tem 5 regulagens diferentes, o 3 você programa por intervalo, o 4 por calorias, o 5 por metragem e o 6 é aquele treino em grupo. Fica alguma dúvida aí? E agora, vamos falar para quem é. Enquanto isso, o Lucas vai montando o rem, uma coisa que eu gosto de fazer é desmontar e aí eu vou chegar até nos equipamentos. Depois da montagem, eu deixo aqui para o pessoal. Para eles aprenderem a montar, eu aprendo a desmontar. Não, mas sério, gosto bastante do Remo, no caso vai dar o comentário dele, como o professor tem usado até bastante mais do que eu, com ele e com os alunos. Falca o feedback seu e eu dou o meu logo em seguida também. Perfeito. Feedback quem está utilizando para os próprios treinos e para os alunos. Designer, excelente. Essa parte da estrutura dele da frente, além de bonita, ela dá mais estabilidade para os treinos, parece um treinó, essa parte mais aberta. Boa. Então, eu achei que é legal. Você comentou no início de vídeo uma coisa que eu achei legal também, as cores, né? O detalhezinho aqui vem com o laranja acompanhando da frente. É bem legal. O painel, eu não conheci nenhum painel tão grande com visualização tão fácil das informações. Isso facilita principalmente quando a gente trabalha com os alunos mais idosos, tem dificuldade de enxergar e facilita. Uma das coisas que ajuda também, ele emite sons. Então, se faz um treino pré-programado lá de tiros, ele conta o seu descanso, ele emite o som e quando ele vai entrar na série de auxílio de novo, ele conta 3, 2, 1, faz outro bip e entra. Então, isso facilita não só para quem está treinando, como professor que também está acompanhando. Excelente remo para ter no ambiente de academia, para ter no estúdio. Você teria só lá da sua casa, no seu quarto? Aí é que está. Na sua academia, no ambiente menor. Eu só indicaria para ter em casa. Eu moro em apartamento, então imagina só, não só esse remo, como qualquer remo magnético resistência a ar, ele faz um barulho maior. Então, você começa a trabalhar a tiro, parece uma turbina de avião. Então, para não ter problema com o vizinho, eu só não recomendaria para o uso doméstico, mas para a academia e estúdio, excelente. Mas é isso aí, turma. Realmente, você ter uma garagem, se enquadra bem. E não só esse remo, todos esses que têm resistência a ar. A gente falou do concepto da Tecnodim, o SR Pro da Stark, que a gente já teve aqui. Isso. Então, a característica deles, ele fica mais completo, logicamente, acho que essas empresas teriam tirado o ruído se elas conseguissem. Sim, sem dúvida. Mas a gente está entendendo que isso não é viável, a gente abriu todos os equipamentos para entender. Então, a gente viu a diferença de um remo que é só magnético, por exemplo, da Matrix, não tem a resistência a ar, mas ele tem uma atração um pouco diferente. Diferente, uma característica. Não é que vira uma característica, só que você vê, esses remos aí, considerados realmente os melhores, de certa forma, eles são magnéticos e são resistência a ar. Ele tem essa dupla resistência. É, acaba colocando resistência durante todo o percurso, desde a saída, né? Então, você não tem nenhum momento que aquela patinada, que às vezes acontece quando o remo é só magnético, o resistência a ar, ele evita esse problema. Então, é uma característica que, por enquanto, não descobriu como tirar ainda, né? É isso aí. Mas fica bom, muito legal o remo, a gente está gostando bastante. Bom, no caso, valeu. Turma, acompanha aí, vários remos estão para sair do forno e vídeos editados, acompanhe. Acho que nessa categoria aí, a gente já falou de 13, pelo menos, a gente tem outros modelos também. Várias diferenças. Se você precisar de um remo, consulte o nosso portfólio. Se você ainda não sabe remar, no caso, é que é um professor, tem as aulas especiais, presenciais, virtuais e realmente é um show. Esclarece bem, todo mundo depois elogia. Mas é isso aí, bora remar, até os próximos vídeos. Academia Boa, Academia Perto. Temos pouquíssima manutenção, equipamento bem completo, muito querido aqui por todos nós. Eu vou terminar de apertar o parafuso. Hasta. Tchau. 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 Obrigado.